Caramba, só sei errar, só sei errar, só sei errar, ah não, não, isso, uou, gente a minha casa, gente olha a minha casa, tá muito legal, agora que a gente vai embora daqui eu vou, não leva a do que tem aí na minha casa, Pô, nem muito dinheiro que eu vou, não leva a do que tem aí na minha casa, ai eu tô me afogando, socorro, oh yeah, o barulho é esse, bicho, Quem é do meu, quem é do meu, quem é do meu, quem faz isso, oh, agora que ele vai ficar, oh, meu, quebrou minha porta, gente eu queria, não, eu queria que não quebrasse a minha porta, Então eu vou colocar mesmo uma porta de metal, pra não quebarem, quebrou a porta de metal, que é metal, eu só sei que isso é metal, Caraca, ah, vê esse aqui, nossa, quebri, quebrou a contain na minha casa, bicho, 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 morre bicho, Aperte Não Nãããão Nãããão Que barulho é esse, bicho? Agora, gente, esse foi o vídeo de hoje o que é o que está ali e hoje já fui